Salve turma do Ledes, vamos reagir agora a nova música do Kay Black e MC Reamp, o novo sucesso Não é Conselho ou é Visão, vamos aí rapaziada, vai! Olha que da hora a batidinha, parece que ela notinha aquele beat lá no Velas Fiosas É... Oooo A atividade entre beijos e civil, ela não dá falha e não ramela que o crime não é o creme Se der mancada, vira exemplo, na quebrada está quase o golpe, tá larico, o que te cabe é sem macete Não passa o pano, passa a coisa algum Se tá no erro, se prepara para cobrar E nesse filme nada é divertir, tava lá te acertar, tu perde as esperança Menino novo pensa que é malandro, porque fuma um banza na porta da escorra É a limbrade, é a limbrade. Isso é o que eu quero dizer. Olha, eu quero dizer isso. O que é isso? 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 É isso? Acabou? 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 Então rapaziada, vamos para as notas. Gostei bastante do funcionamento do Kybeck do MC Rian. A visão que eles passaram. A ideologia. Foi a seguinte. As pessoas vivem na periferia. Falta de instrução familiar. Acaba acontecendo isso aí que eles falaram durante o clipe. Durante a música. Que foi o que? A pessoa querer se malandrar na rua. Achar que é melhor que os outros. Porque fumam umbanza na escola. Entendeu? Fumam umbanza. Então é difícil. É difícil. Esse tipo de situação. Então está passando uma visão. Porque a gente acaba... A gente acaba escolhendo outras coisas boas. Que é esse cenar. Fazer um cenar. Buscar estudar. Do que ficar aí na porta da escola. Fumam umbanza. Então... A gente... Não tendo essa instrução familiar. A gente acaba fazendo opções ruins. Então... Vamos aí rapaziada. Se vocês gostaram dessa música. Desse... Desse posicionamento deles nessa música. Comenta aí. Entendeu? Deixa o seu like. Compartilha. E vamos aí rapaziada. Que quem disse que ia ser fácil mentir. Então atrás do meu sonho. É. Vai. Esqueci.